Você sabe que tem pessoas que anotam tudo o que gasta, você sabe disso. Agora, é importante saber o seguinte, se eu continuar anotador de gastos, eu sempre seria uma pessoa que vou controlar números. Mas na educação financeira você deve pensar em períodos, pelo menos 30, 60, 90 dias. Aí você estará controlando um período, quase um diagnóstico clínico, nesse caso um diagnóstico financeiro.